Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A reforma da Previdência, proposta pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, é ainda pior do que a proposta do governo de Michel Temer, engavetada após a maior greve geral da história do país em abril de 2017. A avaliação é de João Caires, secretário-geral da CUT São Paulo. O que eles querem fazer? Esse nome, capitalização. Aí é uma coisa simples, é só você, trabalhador ou trabalhadora que está assistindo, pegue o valor que você paga na Previdência e vá num banco qualquer e pede para simular um plano de Previdência Privada. Aí ele vai te simular, 35 anos homem, 30 anos mulher, quanto que você vai pagar e quanto você vai receber. Você vai perceber que o valor é em torno de 35% do valor que a Previdência Pública paga para você, porque ela tem um outro sistema de recolhimento, de financiamento, de solidariedade entre os trabalhadores, entre as gerações. Jair Bolsonaro quer trazer para o Brasil o modelo de capitalização da Previdência que levou milhares de chilenos à miséria. Nesse sistema, apenas o trabalhador contribui. Por conta disso, muitos aposentados no Chile recebem menos da metade do salário mínimo do país. Os chilenos hoje estão passando fome, porque é tipo assim, o que a gente paga hoje, o mínimo, 76 reais na Previdência, a pessoa se aposenta com salário mínimo, em torno de 900 reais. Pelo modelo que eles querem implantar, as pessoas vão receber 200 reais. Ivone Silva, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, explica que a Previdência não é deficitária, mas a reforma trabalhista, que permite contratos precários, pode colocar em risco o futuro da aposentadoria. Nós sabemos que essas formas de contratação vai diminuir e muito a arrecadação. Carlos Alberto, pintor, 21 anos. Carlos Magno, estudante, morto aos 18 anos. Everson Silote, taxista, 26 anos. Tiago Silva, mecânico, 19 anos. Chacina do Borel, 15 anos de impunidade. Nós, familiares, vítima desse estado, genocida, estamos aqui cobrando por justiça, depois de 15 anos. Dalva é mãe de Tiago e luta pelo respeito à vida nas favelas desde a execução do filho por policiais militares. Ela conta que ao longo dos anos, várias audiências e julgamentos foram realizados, mas no momento não há ninguém preso pelos crimes. Um foi condenado a 52 anos, que ele respondeu por quatro mortes e duas tentativas. E ficou preso até 2009 e recorreu, foi absolvido. O outro também foi absolvido e o sargento, que vai ser julgado hoje também, que nem sequer foi julgado. Ele continua com recurso no Supremo. Bom dia, Natália Passarinho, com as últimas notícias. O presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, John Roberts, se tornou o novo alvo de críticas do presidente Donald Trump. Roberts saiu em defesa de um juiz federal, a quem Trump chamou de juiz de Obama, por ter derrubado uma medida que restringia asilo a imigrantes que cruzam ilegalmente a fronteira. Numa rara declaração pública, o presidente da Suprema Corte afirmou que não existem juízes de Obama, Trump, Bush ou Clinton. Devemos ser gratos por ter um judiciário independente, disse ele. Trump reagiu criticando o que chamou de ativismo judicial por pessoas que, segundo ele, colocam em risco a segurança do país. O conselho administrativo da fabricante de carros Nissan está reunido para decidir o futuro do presidente da empresa, o brasileiro Carlos Ghosn. O executivo, que também integra os conselhos da Mitsubishi e Renault, está preso desde segunda acusado de irregularidades fiscais. A expectativa é que ele seja demitido do cargo. Mas a francesa Renault, que é dona de 43% da Nissan, já anunciou que vai manter Ghosn como diretor executivo. O diretor de comunicação do Facebook, Elliot Schrage, confirmou que uma empresa de relações públicas de Washington foi contratada para divulgar notícias que atacassem a reputação de críticos do Facebook. Porém, ele isentou a empresa e disse que foi o único responsável por essa contratação. Na semana passada, o jornal The New York Times disse que o Facebook usou a empresa Definers para espalhar informações depreciativas sobre adversários. Um dos alvos foi o bilionário George Soros, depois de ele dizer que o Facebook é uma ameaça à sociedade. Essas foram as notícias da BBC. Legenda Adriana Zanotto